A CIDADE NO BRASIL Esse aqui não é caminhão para mudança Esse aqui é o nosso secretário de saúde, ó gente Secretário de saúde de Gurupi Esse caminhão aqui, ó É o caminhão da agricultura familiar Isso aqui não é prova plantada Não é prova plantada Eu estou no flagrante aqui Na casa do secretário de saúde Onde a mudança veio de Palmas No caminhão da agricultura familiar E os agricultores precisam lá de atendimento e não tem E olha aqui onde está o caminhão Mostra aí, por favor Chama a polícia Isso aqui não é flagrante Isso aqui não é flagrante Colocado, não Isso aqui é flagrante, eu estou no local Isso aqui ninguém forjou nada, não Isso aqui é um crime cometido pela prefeitura de Gurupi Esses aprendizes, essa quadrilha que está aí Que fica colocando nome das famílias E família de vereador Que está fiscalizando em rede social Devia primeiro tomar providência Numa situação dessa aqui Prefeita, o que é isso aqui, prefeita? Seu secretário de saúde está aqui, ó Olha o caminhão aqui Carregando a mudança dele Isso aqui não é crime, não? Oi, comandante Oi comandante Obrigado.